Você tem pra marchar Na sombra do rante Me veio lembranças E o tempo voltar A mãe na janela Olhando a canceira Papai ansioso A me esperar Aqueles velhinhos De cabelos brancos Sincelos e franco Mesmo sem estudo Sempre me ensinar Que a capacidade Na validade da vida é dor O certo e o errado Crescer no sabendo E quem arrasar O que está fazendo Onde